Então eu quero já que a Cíntia, a nossa convidada, comece com a sua receita low carb e a gente tem coisas especiais nesse programa de hoje. Tem receita pra você, receita gostosa, receita feita com muito amor. E eu quero começar já com você, Cíntia. Quero começar com a sua receita low carb. Primeiramente, bom dia, bem-vinda no Forno e Fogão. Bom dia, tudo jóia! Mais uma vez aqui, agradecendo ao meu querido Delap e a sua produção pelo convite. E hoje estou trazendo novidades. Comida saudável, a low carb. Você sabe o que é low carb? Low carb é uma alimentação que reduz um pouco, uns 70% do carboidrato da sua alimentação. Então, hoje eu vou preparar uma pizza low carb sem farinha, gente. E perdido, maravilhosa aquela que você pode comer sem culpa. Eu vou precisar de um processador, mas quem não tem processador, a gente pode fazer no liquidificador. Mas tem que bater aos poucos pra não danificar o seu liquidificador. Mas pra quem tem o processador, nós vou colocar o frango. É o filé de frango, tá? Tem que estar totalmente descongelado. Não tem tempero nenhum aqui ainda. Aí em seguida eu vou vir com o sal e os temperinhos. Bom, colocando o sal, o chimichu e a pimenta do reino. Essa receita é muito fácil, gente. É muito fácil e rápido. Um ovo, um ovo inteiro. Aqui que tá o segredo pra fazer a liga da farinha. Não tem farinha, então nós vamos fazer a liga com o queijo parmesão. Pode ser aquele saquinho, mas compra de uma qualidade boa. Gente, é só isso a massa. Só. Fechou. E agora, só bater. Pronto. Batidinho. Gente, a massa tem que ficar bem uniforme, tá? Bem unida mesmo, porque ela tem que ter uma aparência de massa mesmo, tá? A nossa forma é uma forma de pizza normal. Eu coloquei duas folhas de papel manteiga, porque como não tem farinha, não tem como ela desenformar sem o papel manteiga, que vai fazer com que ela descole da forma. Lembrando, essa massa aqui, ela é proteína. Você pode rechear com o que você quiser, tá? Eu recheio a gosto. E outra, é uma refeição. Isso aqui você não precisa ser só uma pizza. Vou recortar aqui o papel. Vou levar ao forno por 10 minutos a 180 graus. A hora que der 10 minutinhos, vai estar num aspecto mais ou menos assim. Cortadinho. Vai estar cheio de água. Nós vamos retirar do forno, jogar essa água na pia fora e voltar com a pizza mais 10 minutinhos, que vai ser o ponto correto pra gente poder rechear. Combinado? Aqui está a massa, já 20 minutinhos no forno, depois que eu retirei a água dela, tudo. Pode ver que ela encolheu um pouquinho, porque ela desidrata. Por isso que tem a forma aquela água em volta dela. E agora eu vou começar a ensinar a vocês o molho caseiro de massa de tomate. Sem conservante e super saudável. Aqui na panela eu já tenho azeite e cebola, já murchando já, pra eu colocar os tomates picadinhos, tá? Vamos acrescentar os tomates. E vamos deixar apurar por 5 minutinhos. Agora eu vou acrescentar o ketchup, pra tirar a acidez da cebola e do tomate. Já deixamos apurar aqui o molho de tomate, tá? Quem quiser bater no esticador, ok. Quem não quiser, que é o meu caso, que eu prefiro ele assim todo inteirinho, já vamos rechear com ele assim mesmo, tá bom? Porque essa aqui é a nossa base da massa. Aí. Natural, sem conservante e uma delícia. Nosso molho está pronto, cheiroso, uma delícia. E agora nós vamos começar a montar a nossa pizza. Presta atenção, que agora que vem um recheio maravilhoso. Estamos recheando aqui, ó, colocando o nosso molhinho. Ó, pode ver que eu não bati no esticador, mas lembrando, quem quiser bater no esticador, que não gosta, que aparece, fica à vontade, dá o mesmo efeito, tá bom? Mas como é uma pizza low carb e a gente precisa sempre mostrar um pouquinho a mais os temperos, eu prefiro deixar ele assim, sem bater. Já colocado o molho, agora vamos para a mussarela. Olha só que beleza. Uma fatia dessa, de 100 gramas, de uma pizza low carb, tem somente 189 calorias, enquanto que uma convencional tem de 300 a 400 calorias. Olha a diferença. Agora vamos colocar os tomates. O manjericão fresco. Eu tenho uma dica, para quem está fazendo low carb, eu tenho a chia. Gente, a chia deixa a pessoa saciável, então a gente pode mexer, colocar a chia aqui à vontade. E depois, por cima, o orégano. Quem fala que não é uma pizza, hein? Quem disse que não é uma pizza, me fala? Olha que lindeza! Agora, para finalizar a nossa pizza low carb, a gente coloca duas colheres de creme de leite e duas de requeijão. Faz a misturinha e vamos colocar por cima. Vamos levar para o forno, por 180 graus, por 10 minutinhos, ou até derreter o queijo. Nossa pizza ficou pronta. Agora eu vou cortar e vou experimentar para ver essa gostosura que ficou. Olha lá! Maravilhosa! Vou colocar no meu prato, vou pôr um azeitezinho. E olha, e degustar essa maravilha aqui, que está perfeito e saudável, hein? Hum, mas ficou perfeita a massa, deliciosa. Ah, e vou fazer um desafio para o Delapa, hein? Delapa, com essa massa aqui, o que você faria, hein? Quero ver, hein? Qual desafio feito aí, hein? Nossa, Cíntia, que pizza gostosa! Deu água na boca aqui, tá? Olha, quero um pedaço dessa pizza, qualquer hora que você fizer, me manda. Mas que delícia que deve ter ficado, tá? Está aceito o desafio. Vou fazer, vou utilizar peito de frango da Belo. As medidas, pessoal, são as mesmas aí da Cíntia, tá bom? A mesma medida que ela passou, eu vou estar utilizando e o desafio está aceito. Vamos começar, então. Primeiramente, vamos colocar o nosso frango cortado em pedaços. Facilita para bater, a máquina é boa, mas corta, para poder bater com facilidade. Vamos colocar aqui o nosso franguinho, nosso peito de frango da Belo. Está colocado. Gente, aqui é para a massa. Para a massa do nosso queijo, que vai aqui na forma. Depois do nosso frango, vamos colocar o nosso queijo parmesão. Então, colocamos aqui, vamos colocar um ovo. Está aqui o nosso ovinho. Facilzinho fazer essa receita, principalmente quando você tem um aparelho qualificado, para você poder preparar as suas receitas. Gente, o sal é um pouco só, porque o nosso parmesão já tem bastante sal. Pimenta do reino, essa eu gosto, hein? Coloca assim, tipo duas pitadas, para ficar certinho. Vamos pegar a nossa tampa. É muito simples. Esse equipamento, ele não funciona se não travar tudo. Vamos bater? Vamos lá. Aqui está batido. Vamos retirar. Olha só, gente, eu tenho uma forma aqui, de 20 centímetros, e ela está com papel manteiga dentro. Tá? Vou tirar aqui, para que a gente possa trabalhar. A massa ficar firme. Nossa, que espetáculo, gente. Vamos retirando aqui, com calma. Olha, você ter equipamento bom para você trabalhar, é uma coisa. Você trabalha com mais tranquilidade. E aqui, pessoal, não vai ter mistério. Nós vamos colocar na forma, e eu vou abrir essa massa aqui dentro. Tenho forma de 20 centímetros. Essa quantia dá para duas formas dessas, que vai ao forno. Tá bom? Como ficou o nosso quiche aqui dentro. Como que está ficando, né? Essa aqui, eu vou passar isso aqui já para a produção, para levar para o forno, para mim. 180 graus, 10 minutos, e depois a gente continua. Porque agora, eu vou te dar a receita dos ingredientes do recheio d'água na boca. Está aceito esse desafio, eu vou fazer com capricho. Olha só. Anota os ingredientes, então, do nosso recheio, do nosso quiche. Anota. Para o recheio do nosso quiche low carb, você vai precisar de uma xícara de chá de palmito picado, uma xícara de chá de espinafre picado, três ovos inteiros, 300 gramas de mozzarella light, duas claras, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de salsinha picada, pimenta do reino a gosto, e uma colher de sopa de cebola picada. E vamos começar batendo as claras aqui dentro, ó. Se você tiver uma batedeira manual elétrica, facilita a sua vida, mas dá para fazer desse jeito que eu estou fazendo. Aqui está de boa, vamos colocar as gemas. E aí, gente, nós já batemos aqui os outros ingredientes. A manteiga, vai mexendo a cebola. Vamos colocar a mussarela. Já vamos colocando o nosso espinafre. Lembrando você que não precisa cozinhar ele, vai para o forno. Misturou bem o palmito. Pensa no quiche gostoso que vai ficar. Vamos colocar um pouco de sal, que a nossa mussarela já tem sal. Não precisa exagerar. E, finalmente, não vamos colocar todo o nosso bacon, porque eu vou deixar um pouquinho para decorar o nosso prato no final. A produção já trouxe a nossa quiche. Está no jeito aqui, tá? A massa, e eu vou fazer, colocar o recheio agora. Mas está cheiroso, gente. Está perfeito o aroma. Vamos colocar aqui, vamos lá. Com muita calma, muito jeito. Vai colocando, sem encher demais. Como eu estava te falando, nós fizemos quantia para duas massas dessa, e quantia para dois recheios. Mas eu estou montando uma para você ver. Nós vamos fazer duas para comer aqui no estúdio. Olha como está ficando bonito, gente. Com calma. Você vai colocando. Olha só. Bom, pessoal, estou passando a nossa torta low carb, nossa torta no nosso quiche low carb. Está aqui, a produção vai levar para mim. No forno, 180 graus, mais ou menos 15 minutos. Tá? Você sabe o que é low carb? Nós já tivemos uma explicação no começo do programa, pela Cintia, mas vamos reforçar essa explicação com a doutora Catiane. Você vai saber melhor que dieta é essa, para que serve. Não é bom aprender assim? Até eu vou aproveitar essas dicas. Bom dia, doutora Catiane. É com a senhora. Bom dia, Delapa. Eu sou a Catiane Santos, sou nutricionista. E eu estou aqui hoje para falar sobre dieta low carb. Isso mesmo. Essa dieta que está muito na moda hoje em dia, as pessoas têm muitas dúvidas. E nós vamos explicar um pouquinho para você como é que é essa dieta. Uma dieta tradicional, ela tem em torno de 45% até 65% de carboidratos. A dieta low carb, ela vai ter em torno de 44% ou, disso também, 26% de carboidratos. Limitando-se até 130 gramas de carboidratos por dia. Depois nós temos também a dieta cetogênica, que ela é mais restrita ainda em carboidratos. Ela vai ter em torno de 30 a 50 gramas de carboidratos por dia. Mas, nós vamos falar agora, a dieta low carb é para todo mundo? Não. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm algumas doenças específicas relacionadas ao metabolismo do colesterol, ou das gorduras, né? Ou até mesmo das proteínas, que tem que ter um cuidado maior com esse tipo de dieta. Então, muitos pensam que essa dieta é só comer, ah, agora eu vou poder comer, então, carne com bastante gordura, vou poder comer embutidos, linguiça, salsicha. Não. A dieta low carb, ela tem que ser uma dieta que vai priorizar fontes boas de proteína. O que são fontes boas de proteína? Essas são as carnes magras, aí você pode ter a carne vermelha magra, frango, pode ser o peixe. Depois, nós temos também grão de bico, feijão, lentilha. Isso são fontes boas de proteínas. Você vai ter que adequar também uma variedade na sua alimentação, ingerindo também frutas, legumes e com baixo carboidrato, é claro, para priorizar a low carb. Depois, eu coloquei assim também. Por que ela emagrece, então, essa dieta? Mas por que eu, ingerindo mais proteínas, eu vou emagrecer? Quando eu diminuo o meu consumo de carboidratos, Então, eu vou aumentar o meu gasto de energia. Aí, isso também vai aumentar a perda de líquidos. Então, eu vou gastar mais energia e vou gastar a energia que vai vir da gordura. Então, eu vou ter um gasto maior da gordura. Isso vai acarretar a perda de peso, sim. Aí, frutas que eu posso, então, consumir que tem baixa quantidade de carboidrato. Nós temos o mamão, o kiwi, o morango, abacate também. Ele é uma fonte de gordura boa e é baixa em carboidratos. Depois, algumas farinhas que eu posso usar para as preparações serem low carb. Biomassa de banana verde, farinhas de castanhas, farinha de grão de bico. Todas essas farinhas são consideradas low carb. Aumentar também o consumo de fibras. Fibras como linhaça, chia. As fibras também que vêm das castanhas, das oleaginosas, como a gente fala. Nozes, amêndoas, tudo isso. Alguns legumes e verduras também, que são baixas em carboidratos. Pepino, acelga, alface. Isso tudo você pode acrescentar também, juntamente com temperos. Temperos saudáveis. Você pode acrescentar manjericão, tomilho, alecrim. Isso vai enriquecer a sua dieta e você vai ter uma boa variedade de nutrientes. Essa foi, então, a nossa dica de hoje. Obrigada, Adelapa. E até a próxima dica. Muito obrigado, doutora Catiana. Olha só como é interessante. Você fazendo uma receita e sabendo do que se trata. É sempre bom ter uma nutricionista acompanhando a sua alimentação, te dando dicas. Faça uma visita a uma nutricionista. É importante para que a sua alimentação seja bem saudável aí na sua casa. Bom, está quase prontinho. Então, ali ficou douradinho. Ficou do jeito que o Adelapa queria. Dourou bem por cima. A massa está bem assada. Está pronto para ser consumido. O que eu vou preparar agora, gente? Eu vou, com calma, vou tirar aqui do papel manteiga. Opa, e está quente, Adelapa. Vou tirar aqui, vou passar para essa boleira. E aí, eu vou degustar, gente. Já vou fazer esse trabalho agora. Ficou muito bonito o nosso quiche low carb aqui. Principalmente, que estamos usando o bacon. Você já imaginou que numa dieta você poderia comer bacon? Nada mais é do que tirar o carboidrato da dieta. Tirar o carboidrato do que você está preparando. É uma dieta diferenciada. E agora, gente, eu estou com muita vontade de comer. Olha só, Cíntia. Gostou do nosso prato? Fui bem no desafio? Beleza. Agora, eu vou cortar, gente. Para a gente degustar. Olha, eu nem quero cortar, porque está tão bonito aqui. Já cortado. Com a faca mesmo, eu vou trazer para cá. Olha que espetáculo, gente. Ficou muito bonito. Agora, vamos cortar e degustar, né? Gente, esse quiche você pode servir no café da manhã, no lanche da manhã, prato principal do almoço. As pessoas que fazem academia comendo somente batata doce, frango todo dia. Está aqui um completo para você, low carb. Está um alimento completíssimo. Então, pega essa receita, faça.